Música Aproveitar as belas trilhas que existem no país para uma cavalgada é muito bom, não é mesmo? Se for na companhia do manga larga marchador, melhor ainda. Por isso no quadro Tira Dúvidas de hoje vamos falar de cavalgada, velocidade, distância, condicionamento físico dos animais. Veja como aproveitar cada momento junto à natureza e ao cavalo sem fronteiras. Música Meu nome é Fábio Melo, criador do Aras do Recanto FM, da cidade de Rezende Costa. O meu objetivo da criação é mais voltado a cavalgadas e minha dúvida é a seguinte, qual a distância percorrida que é o ideal para um animal do porte do manga larga marchador suportar durante uma cavalgada durante um dia? Fábio, a sua questão ela envolve muita coisa, ou seja, você fazer uma cavalgada, no manga larga marchador, é muito difícil a gente falar, não existe uma distância ideal que o animal suporte bem, porque isso vai estar envolvido em muita coisa. O próprio condicionamento físico do animal, o terreno que você vai fazer essa cavalgada, se é mais montanhoso, se é mais plano, se é mais acidentado, né? E também a velocidade que você vai imprimir. Se você vai num lugar montanhoso e você quer fazer num menor tempo, você já exige um condicionamento mais profundo do seu animal, um melhor condicionamento do seu animal. Agora, eu diria que a rigor, você indo numa cavalgada normal, com bom senso, sem forçar o seu animal em demasia, 30 quilômetros você faz tranquilo com um animal não tão bem condicionado, mas com um mínimo de condicionamento, você indo, claro, que você não vai imprimir uma velocidade no percurso inteiro, uma velocidade alta no percurso inteiro. Então, exige um bom senso também, e você avaliar isso, o condicionamento, o terreno que você vai trabalhar e a velocidade que você vai imprimir nesse animal.